Gente, já estou aqui no salão, aqui em casa Acho que eu tô com uma cara de gripe, mas eu tenho certeza que eu vou ficar muito bem Porque ela maquia otimamente bem Gente, pensa numa maquiagem linda Ó, a Jozinha arrasou Vai colocar o look aqui pra vocês verem se vocês vão gostar Mas partiu a Gaia e a Maraísa com Deus Meu marido que tirou a foto, tomara que vocês gostem Gente, já chegamos em casa Pensa no tanto que foi lindo Maravilhoso, as meninas estavam tão lindas E foi emocionante, graças a Deus Vou descansar, porque amanhã, se Deus quiser, eu tô indo pra Marabá E eu tô super ansiosa, porque eu tenho certeza que lá vai ser incrível Uma experiência única Gente, bom dia E eu tô passando aqui nessa sexta com carinho, leveza, amor Pra desejar pra vocês uma sexta-feira muito especial Que a sexta de vocês seja cheia de otimismo Desejo pra vocês saúde, paz de espírito Desejo do fundo do meu coração Só coisas boas Chegamos aqui na casa da... E aí E aí E aí E aí